A primeira noite da festa mais tradicional de Goiânia foi especial. O público cantou e entrou na onda do apelido carinhoso de Gustavo Lima. A gente ama o Gustavo, ama o Zé Neto e parabéns pra vocês da Record aí, tamo junto. E quem estreou o palco da Pecuária foi Gustavo Lima, com uma música que já tá no topo das paradas, né Gustavo? Feliz, feliz, feliz demais estar aqui em Goiânia, né? Onde tudo começou em 2008, né? Cheguei em 2007, comecei a cantar em 2008 aqui nos bares. Então era muito bacana poder voltar, já tem 11 anos que eu moro em Goiânia, Eu já me sinto de casa, né? E me sinto goiano, apesar de ser mineiro, né? Então assim, eu sou goiano de coração, mineiro de alma e goiano de coração. Então tá cantando em casa, tá cantando pro meu público, pros meus fãs, né? E na minha cidade, pô, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Grávida, Andressa Suíta acompanhou o maridão no palco. Bota, chapéu, roupa de couro. Este é o estilo do goianiense na Pecuária. Eu vim pronta pra arrasar. Na verdade foi Mames que escolheu. Mames falou, veste que vai arrasar. E tá arrasando. A Pecuária de Goiânia vai até o dia 27 de maio. 400 mil pessoas são esperadas para os 10 dias de muitos shows. Melhor festa do ano. Tirar com a botinha do armário, aquela roupinha de frio, ficar toda estilosa. E pra encerrar a noite, Zé Neto e Cristiano animaram a plateia com um dos maiores hits sertanejos do momento. É só alegria. Camarote, bora no doze. Não tem como um dos maiores, não tem como um dos perigos. Se você é melhor que essa coisa vai sorrir. Obrigado.